Rolê Peps Opa! Não é que estamos juntos novamente em mais uma aventura em Rolê Peps? Rolê Peps Vamos usar a caixa de ferramentas! Qual ferramenta vamos usar? Essa ou essa? Boa! Essa mesmo! Ligue o trator, seu Ernesto! Eba! Vamos para a lavoura! Tudo certo! E lá vem o seu Ernesto, trazendo o milho fresquinho da lavoura! Ixi! Onde está? Não eram três espigas? Sumiu! Que coisa, hein? Eu não acredito! Mais uma espiga sumiu, gente! Está acontecendo algo muito estranho por aqui? Calme, seu Ernesto! Tudo vai ficar bem! Nesse mundo acontecem coisas que muitas vezes não entendemos! A Bíblia vai ensinar! Está escrito no Salmo 42,11 Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus! Descobrimos o segredo desse sumiço! Pichuca sua gulosa! Opa! Seu Ernesto teve uma ideia! O que será que vai acontecer agora? Ah, entendi! Vamos dar uma lição de moral nessa galinha sapeca! Trata-se de uma espiga falsa! Uma espiga de borracha! Espiga no lugar! Agora é só aguardar! Ela vai levar o maior susto! Não era só você que estava acordado! Deus não dorme! Ele sabe tudinho o que acontece! Vai lá, seu Ernesto! Traz essa família de volta! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Então vamos relembrar o que aprendemos hoje! Nesse mundo, acontecem coisas que não entendemos! Devemos sempre orar pedindo calma e sabedoria! Deus sabe de tudo! Feliz Best Play! E aí